Agora o assunto é sério porque uma pesquisa nacional revela que aumentou aqui no Estado o número de mortes em ações policiais. Para especialistas, os casos devem aumentar ainda mais se aprovada a lei anticrime, que de uma forma simplificada não vai penalizar o tiro para matar vindo de um policial que se sinta ameaçado. Ações de formação com equipes policiais são realizadas para tratar sobre abordagens e relembrar como deve ser o comportamento das equipes. E tem um motivo, o número de mortes durante intervenções policiais subiram. De acordo com dados da Agência de Informações O Globo, o Piauí foi o único Estado a aumentar a taxa de homicídios, cerca de 6%. Assim como as mortes decorrentes em intervenções policiais. Foram 32 autos de resistência registrados nesses últimos 7 meses. Um aumento de 23% referente ao mesmo período do ano passado. O auto de resistência é quando houve a morte de um suposto suspeito e alegado legítima defesa, porque teve a resistência à prisão. Nós temos visto aí um crescimento da violência, são quase 60 mil homicídios no Brasil. E aí fica a sociedade com medo, a sociedade assaltada o tempo todo. E o policial, ele reage aos reclames da sociedade. Tem uma boa parte da sociedade que apoia esse uso excessivo da força da polícia. Com aquele ditado que é o bandido bom, é o bandido morto. Mas o problema é quando os inocentes pagam por isso. Muitos jovens já presenciaram ou passaram por abordagens policiais. Conversamos com alguns e todos dizem que há excessos e julgamentos. Um relato que eu tenho é de estar num grupo de amigos e eu ser pedido para sair e as outras pessoas foram abordadas. O policial me tirou do meio, mandou eu me afastar e as outras pessoas foram abordadas. Estranho, por que você acha que você foi retirada? Não sei, só não me fecharam no grupo assim, me tiraram assim. Geralmente eles tentam abordar assim, por um estereótipo específico, né? E aí se eles acham que tem alguém num canto, que eles acham que esteja fazendo algo suspeito, geralmente são pessoas negras. Então, mas eu mesma nunca fui abordada. Eu acho que existem contextos e aí a gente tem que falar sobre alguns contextos. Por exemplo, se um policial vê uma pessoa na Zona Leste bebendo de madrugada, ele vai abordar talvez, talvez não, talvez sim, mas vai pedir o documento, vai perguntar o que é que estava fazendo por ali. Já se for mais na periferia ou no centro da cidade, por exemplo, ali em frente ao Parque da Cidadania, como eu já vi várias abordagens no final de semana ali na Freire Serafim, eles não vão procurar nem se a pessoa é gente. Eles vão olhar para a cor da pessoa, vão olhar como estão vestidos, se apresentam ser aquele estereotipo marginalizado da sociedade. Especialistas confirmam que existe um tipo de perfil mais suscetível a ser alvo desses excessos, que são pessoas negras, pobres e de baixa escolaridade. O que causa preocupação dos especialistas são as novas políticas de segurança pública, como a lei anticrime, que pode causar um agravamento na violência. A Constituição admite que a polícia tem o uso legítimo da força. Acorre que, muitas vezes, por causa da formação militar que a polícia militar tem, eles são um braço armado das forças armadas, às vezes cometem o abuso do uso da força. O que não é interessante, porque muitas vezes pode acontecer de confundir o cidadão comum com o criminoso. E várias abordagens podem cometer, se eu já aconteceu no Brasil, já aconteceu em Teresina, e cidadãos comuns são mortos nesse confronto. Houve um agravamento disso agora no país, depois da lei anticrime, que permite que, em situação de confronto, correndo risco, o policial pode atirar para matar. Essa é a certa. Essa é a certa.